Que atuação patética do Internacional na noite de hoje contra o Bragantino no estádio Beira-Rio. Nada, teve duas oportunidades claras. Uma no primeiro tempo em que a bola passa e ninguém cabeceia. E na segunda no Alemão que perdeu um gol inacreditável da pequena área. De resto, nada vezes nada. Edenilson, primeiro capítulo à parte. Que final melancólico de trajetória do Edenilson no Beira-Rio. Não faz nada, não joga, não cria, vai para a lateral, se esconde. Olha que terrível ano de Edenilson. O Internacional deixa 10 pontos à frente o Palmeiras, cai para a terceira posição. Não há mais possibilidade de título. O Internacional se encaminha para uma Libertadores. É um final de ano praticamente encerrado. Por parte do Internacional. Uma melancolia. E infelizmente um placar que dá desânimo no torcedor.